Nas últimas semanas fizemos vários vídeos aqui no canal a respeito do Homem-Aranha, de vilões a versões alternativas do herói. No entanto, ainda não falamos sobre o principal, o Homem-Aranha do Universo 616, o Peter Parker que todos conhecemos. O motivo disso é que, bom, é complicado fazer uma apanhada de 10 fatos com personagens tão grandiosos como esse, que basicamente todo mundo já sabe tudo. Mas, como alguns de vocês pediram, aqui vai, 10 fatos sobre Peter Parker. Eu tentei reunir alguns aspectos menos óbvios do personagem, e eu espero que vocês se surpreendam com pelo menos alguns deles. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do Uvicio quanto a minha conta pessoal, a Murilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Entre histórias em quadrinhos, séries animadas e filmes, vimos Peter Parker ser mordido por aquela famosa aranha radioativa mais vezes do que o necessário. Embora a forma como aconteceu tenha variado dependendo do meio, o resultado é sempre o mesmo. Peter Parker, um nerd em idade escolar, se transforma num Homem-Aranha. Mas ao que parece, muitos de nós não conhecemos a história toda. Depois que aquela aranha radioativa pica Peter Parker, ela não se limita a rastejar para longe e viver uma vida de solidão silenciosa. Mas ao invés disso, ela morde outra pessoa. Momentos depois de deixar sua radiação na mão de Parker, a aranha se move para outro estudante do ensino médio que está por perto, Cindy Moon. No caso de Cindy, depois que seus poderes começaram a se manifestar, um homem chamado Ezequiel Sims a levou embora e a deixou presa em um bunker, e anos depois, após ser encontrada por Peter, ela se tornou a super-heroína conhecida como Teia de Seda. 3 – Mary Jane Watson Ao longo dos anos, em diversas mídias, Mary Jane Watson foi retratada como o grande amor de Peter Parker, e muitas vezes isso era mostrado como uma paixão de infância. Mas, na verdade, não foi bem assim nos quadrinhos. Na realidade, Mary Jane Watson era para ser apenas uma piada recorrente nos quadrinhos do Homem-Aranha, uma garota que Tia May repetidamente tentava arranjar para Peter. Mas Peter não queria saber dessa tal de Mary Jane, fugindo do encontro várias vezes e inventando desculpas para nem mesmo ver o rosto da garota da porta ao lado. Então, em uma edição fatídica lançada em novembro de 66, tudo isso mudou quando Peter finalmente viu o rosto de Mary Jane e ouviu sua frase icônica. Dali em diante, os escritores e artistas tiveram dificuldade em manter Mary Jane longe de Peter, o que acabou fazendo com que ela mais tarde se tornasse não apenas sua namorada, mas sua esposa. 4 – Mary Jane Watson A primeira namorada de Peter Parker não foi Gwen Stacy ou Mary Jane Watson. Era a atraente secretária de J. Jonah Jameson, Bette Branch. É isso mesmo, nas primeiras edições de Amazing Spider-Man, o nerd Peter Parker começa a sair com uma mulher mais velha. Bem mais velha, talvez. Peter tinha 15 anos quando a aranha radioativa o picou e lhe deu seus poderes. Era uma adolescente no ensino médio. Enquanto isso, Bette tinha um emprego, um carro e seu próprio apartamento. Em Amazing Spider-Man 4, Bette se refere a Peter como o jovem fotógrafo de JJ, o que implica que ela é mais velha do que ele. Depois que o romance se tornou sério, Stan Lee percebeu que aquilo poderia lhe trazer problemas e reformulou a idade de Bette. Em Amazing Spider-Man 9, Bette diz que largou o colégio um ano atrás, para encontrar um emprego e ajudar seu irmão a saudar suas dívidas de jogo. Os filmes e animações do Homem-Aranha podem ter distorcido sua percepção sobre Peter Parker em sua época do colegial. Ele não era o melhor amigo de Harry Osborn e não tinha duas garotas incrivelmente inteligentes e atraentes brigando por ele, como Mary Jane e Gwen. Tudo o que ele realmente tinha era um valentão, Flash Thompson, e o resto só aconteceu quando ele foi para a faculdade. Pois é, somente depois de Peter se formar no colegial e se matricular na universidade em Paris State é que ele conheceu os personagens que iriam preencher o universo do Homem-Aranha. Com um novo amigo em Harry e um triângulo amoroso se formando entre ele, Mary Jane e Gwen, as histórias do Homem-Aranha no combate ao crime começaram a se preencher com as intrigas da vida pessoal de Peter, algo que os fãs abraçaram e que logo ajudou a lançar Peter na estratosfera da cultura pop. 3 – Homem-Aranha Como todo super-herói que se preze, o Homem-Aranha já morreu. Duas vezes, na verdade. Embora nunca por muito tempo. A primeira morte veio durante o arco O Outro, de 2005, quando ele foi espancado até perder os sentidos pelo vilão Morlum, que em um ponto arranca o olho de Peter Parker e depois come. Quando Morlum tenta terminar o trabalho mais tarde, Peter usa toda a sua força para derrotar seu adversário, mas fatalmente sucumbe aos ferimentos. Mas não se preocupe, duas edições depois ele sai de um casulo vivo e bem. E anos mais tarde, em Amazing Spider-Man 700, vemos ele morrendo em batalha com o Dr. Octopus, que havia assumido o seu corpo, tornando-se o Homem-Aranha Superior. Na verdade, a mente de Peter ainda sobreviveu, e mais tarde ele retornou ao próprio corpo. É claro, a morte mais famosa provavelmente é a do universo Ultimate, mas como estamos falando do Peter Parker 616 aqui neste vídeo, essa não conta. Se você quiser saber mais sobre isso, não deixe de conferir o nosso vídeo sobre o Homem-Aranha Ultimate aqui no canal. 5 – Homem-Aranha Em 188, não havia menção do que tinha acontecido aos pais de Peter, Richard e Mary Parker. Ou o que exatamente eles faziam. Tendo vivido com sua tia May e tio Ben desde a estreia do primeiro quadrinho do Homem-Aranha, ninguém estava tão interessado nos pais de Peter, e uma ocasional fotografia ou flashback foi tudo o que se viu deles. Isso até Amazing Spider-Man Anual 5, onde foi revelado que os pais de Peter eram agentes da SHIELD enviados em uma missão secreta e mortos em um acidente de avião. 5 – Homem-Aranha À medida que os escritores do Homem-Aranha reviravam as histórias do Cabeça de Teia, os fãs se envolviam igualmente na vida de Peter Parker e tinham sede de mais histórias sobre seu passado. Esse desejo dos fãs foi atendido quando foi revelado que os pais de Peter estavam em uma missão, disfarçados, dentro de uma organização maligna dirigida pelo terceiro Caveira Vermelha, Albert Malek. Nos quadrinhos, assim como no filme O Espetacular Homem-Aranha 2, os pais de Peter Parker morreram em um acidente de avião, mas a diferença entre as duas versões é que a história oficial nos quadrinhos mostra que foi um assassino do Caveira Vermelha que sabotou o avião causando o acidente. 5 – Peter Parker Uma coisa que poucos sabem ou lembram, até porque a Marvel costuma esquecer isso, é que Peter Parker tem uma irmã, Teresa Parker. As verdadeiras origens de Teresa Parker são incertas. Acredita-se que ela seja filha dos agentes Richard e Mary Parker e irmã mais nova de Peter Parker. Após a morte de seus pais, Peter foi morar com sua tia May e tio Ben, enquanto Teresa, cujo nascimento foi mantido em segredo, foi supostamente adotada. Muitos anos após as mortes de Richard e Mary, Teresa foi pessoalmente recrutada para CIA por Nick Fury. A história de Teresa é curiosa, para dizer o mínimo. Entre os momentos mais estranhos da vida do Homem-Aranha está a Saga dos Seis Braços, uma história que trouxe Peter Parker se transformando em uma aranha humana. Esse arco até mesmo foi adaptado em Homem-Aranha à série animada, e trazia Parker com uma mutação muito além de seus poderes normais, anos depois de sua picada de aranha. Como ele se encontra incapaz de parar a mutação, e como resultado fica cada vez mais doente e desesperado, ele recorre ao Professor X e aos X-Men para ajudá-lo a desenvolver uma cura. Depois que eles falham, outra tentativa de cura resulta em Peter cultivando quatro novos braços, e assim, a mutação acelera, obliterando os genes humanos de Peter e transformando ele totalmente em uma aranha. Foi um negócio bem louco. 3. Uma das maiores histórias do Homem-Aranha nos últimos anos estava diretamente ligada ao arco da Guerra Civil em 2006. Originalmente apoiando o Homem de Ferro no ato de registro de super-heróis, Peter tinha fortes convicções sobre o assunto e decidiu marcar uma entrevista coletiva em Washington para dar publicamente seu apoio. Com o mundo inteiro assistindo, Peter tirou sua máscara de Homem-Aranha e disse a todos ''Meu nome é Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade''. Embora essa notícia possa não ter significado nada para bilhões de pessoas que não faziam ideia de quem era Peter Parker, ela teve vastas implicações no mundo de Peter. Peter, como vilões perseguindo sua família. Foi nessa época que a tia May acabou levando um tiro à manda do Rei do Crime. Mais tarde, o mundo esqueceu a identidade do Homem-Aranha graças a um feitiço do Doutor Estranho. Bom galera, é isso. Por isso, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma de a gente saber que vocês realmente gostaram. Se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Nos siga também lá no Twitter, tanto o Twitter do O Vício quanto o meu Twitter pessoal, o arroba Murilo Verso. E não deixem de acessar o nosso site, ovicio.com.br, o melhor local na internet para você ficar por dentro de absolutamente tudo no mundo do entretenimento. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu!